Olá, bem-vindos de volta ao canal. Tudo bem com vocês? Recebi essa amostrinha grátis do creme CeraVe e quero compartilhar com vocês. Primeiramente, claro, agradecer a empresa pelo envio. E pra quem não sabe ou ainda não conhece, o CeraVe é um hidratante para rosto e pro corpo, que é ideal pra peles secas e muito secas. No caso, a minha é muito seca. Além de ser enriquecidos com fitoceramidas, o produto possui outro benefício chamado MVE, uma tecnologia prolongada de ativos que sustenta a pele por 24 horas hidratada. E agora é o que todo mundo quer saber. Preço. 80 a 90 reais. Tá bom, gente. É um preço com tanto salgadinho? É. Mas diante do custo-benefício desse creme, que eu vou falar pra vocês adiante do vídeo, eu acho que é um bom preço, porque é um pote de quase meio quilo. Ele contém 453 miligramas. Uma marca que foi criada nos Estados Unidos e hoje é a mais indicada pelos dermatologistas. Então a gente percebe que o produto é realmente bom. E o mais legal, gente, é que na fórmula desse creme, ele possui ácido hialurônico. Você já deve ter ouvido falar, né, do ácido hialurônico. É um componente natural da nossa pele. Ou seja, sendo um componente natural da pele, ele não é rejeitado, né, pela nossa pele. Ajuda a manter a hidratação e a sustentação da pele, evitando assim, gente, aquelas ruguinhas e aquelas marquinhas de expressão. Outro ponto importante, gente, é que ele não tem perfume. Isso é muito bom, porque isso te permite te usar com outro desodorante, outro perfume, que ele não vai misturar com a sua pele. Lembrando que esse creme, ele não é especificamente pro rosto. Ele é um creme pro corpo inteiro. Ele é um creme pro rosto e pro corpo. Por enquanto, eu tô usando e tô adorando usar ele no rosto, gente, porque o meu rosto é extremamente seco, tá? Agora não vai dar pra perceber, porque como eu tô usando o creme, realmente tá salvando a minha pele, tá? Mas aqui, gente, minha pele é tão feita que aqui, ó, em volta, fica tudo cachufadinho assim, ó, descascando, em volta de tão feita, tá? Tá? Então, não tá mais tendo isso, tá parando. E eu passava tanta coisa, gente, pra eu poder sumir com isso, porque é bem cômodo, sabe? Agora vamos ver na internet o comentário das pessoas, o que é essa alma a respeito do creme serável. Vamos ver? Acompanhe aí. 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 E aí? Você já testou? Então conta aqui embaixo pra mim nos comentários se você já testou, se você gostou, tá bom? E se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, se inscreva no canal e até o próximo vídeo dica, tá bom? Fiquem com Deus e até! Tchau!